Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do canal, a continuação do vídeo anterior Vamos fazer em parte, não fica muito grande Se eu também encontrar algo de valor aqui, vai estar sem corte Eu gosto de fazer vídeo assim Já dei um sinal aqui Deixa eu começar bem Pode ver, não tem nem como eu tenho mexido aqui Então a gente vai espalhar até a... Ver se saiu, ainda não saiu Mas dá uma conferida E aqui De novo Papelzinho de alumínio Provavelmente vai ser... Aqui, o outro papel O sinal pega forte Como vocês sabem, isso aqui não contém ferro nenhum Deve ter que ter o pé também Deixa ele aí para outra pessoa achar E vamos continuar Tchau Tchau Se inscreva no canal Eu acho que acertei alguma coisa Acho que é uma pedra Vou acabar devagar Para não danificar se for algo Uma moeda Antiga Mas eu não sento a cabeça não Por mim O meu foco é outro Poxa, é outro? Será que foi isso aqui? Não vai saber quanto tempo Isso está enterrado aqui Vamos continuar Não vai saber o que foi isso aqui Não vai saber o que foi isso aqui Não vai saber o que foi isso aqui Fior 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 O engraçado é que quando eu paro de filmar Eu dou um passo Eu dou um passo e já começa disparando Quando a pessoa está filmando Demora um pouco Mas vou tentar fazer sem corte Nesse vídeo Acho que fica melhor assim Sem corte Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um parafuso gigante. Parece ser um parafuso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso não está muito bom não, mas... Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Certamente é pózinho de ferro. Tava um pouco junto. Aí deu um sinal forte. Tchau, tchau. Lamo continuar mais, Madinho? Lhe... Aqui também. Eu não sei o que lá. Tem muito lugar aqui ainda Para explorar Vou estar mostrando para vocês É um buraco Isso daqui era serra Já comeram a serra quase toda Tá aí É isso aí galera Vou ficar por aqui Se inscreve no canal Que vai ter muito mais vídeo Valeu galera Obrigadão Show